O Moro foi preparado também lá nos Estados Unidos, quer dizer, normalmente foi uma preparação para dar um golpe aqui, porque a nossa presidenta reagiu diante daquela tentativa do governo que estava através de escutas, então ela deixou de ir lá e reclamou profundamente e aí começaram a dizer que o Brasil não pode ser uma potência, o Brasil não pode ficar livre disso aqui, porque aí vai perder o prestígio dos Estados Unidos. Além do mais, o Moro tem um ódio, uma violência, um ódio contra o presidente Lula, porque naquele momento em que ele mandou que a Polícia Federal fosse lá na casa dele, no Instituto Lula, ao invés de levarem para a Polícia Federal, para ser ouvido, levaram para o aeroporto, ele só não foi para Curitiba porque a aeronáutica não permitiu que ele saísse dali. E também houve a participação da população que foi lá pressionar, foi dar o respaldo. Então, agora ele encontra uma condenação que diz que não tem provas, mas tem convicção. Ora, convicção é questão de fé, não é questão do direito. O direito se baseia e quando você vai condenar alguém, você condena em cima de provas. Ele disse, olha, é do presidente, o triplex, mas é da União. Então, quem é que é o dono? Quem é que vai pagar por isso aqui? Então, na realidade, mostra com clareza de que há uma perseguição. E a defesa de Lula já recorreu ao TRF lá do Rio Grande do Sul, que é lá onde se julga. E como o caso de Vacari, que foi dito, inclusive já é uma decisão do Supremo, de que delação não vale como prova. Delação é uma forma para a guerra, mas tem que apresentar prova. Se não tem prova, não há razão nenhuma para que o nosso ex-presidente Lula seja condenado ou seja preso.